Você sabia que o assédio moral é uma conduta criminosa? Quem assedia pode responder por crimes contra a honra, constrangimento ilegal e abuso de autoridade. O assédio moral também pode configurar improbidade administrativa quando ocorre no serviço público. O assédio moral é caracterizado por uma conduta abusiva e repetitiva, que causa danos físicos ou psicológicos à vítima, ameaçando o seu emprego ou degradando o clima de trabalho. É assédio moral humilhar ou constranger, delegar tarefas impossíveis, gritar ou ameaçar a pessoa com violência ou agredi-la fisicamente, ainda que de forma leve, ignorar ou isolar o profissional, invadir a intimidade dele ao ler um e-mail pessoal, por exemplo, divulgar boatos ou dificultar a promoção do empregado. Não é assédio moral, comportamento isolado ou eventual, cobranças e críticas construtivas, repreensão com abertura à defesa, más condições de trabalho ou transferência justificada. O MPF preparou uma cartilha sobre esse assunto. Quer mais informações desse tipo? Acesse facebook.com.br mpfederal.